O que você pensa? 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 A gente tem que fazer uma conversa. Porque tem gente que tem que pensar. Olha, vocês têm nada. Vocês têm a alcançada? Não tem nenhum. Vocês estão ficando acordando. Aí, você imagina que você cuidando de criança. A gente chega em casa. A gente lá vai sair. Não tem ninguém pegar, porque a criança... Ou você já acostumou só com você, aí a criança não quer mais. É, é, é. A Pã Gabriel. Era a briga lá com essa roupa, pra cair. O Juninho tomava de conta. O Juninho tomava de conta. O Gabriel, ele era na congregação. Ele era no trabalho. Porque quando... O Gabriel nasceu, o Jatarra nasceu. Quando eu falei isso na Ana Luz, eu lembro ainda. que era... E aí, o... Aí, como eles... O Juninho... E se eu falei na congregação, eu sou quem era o Gabriel. Ah, assim, eu não contava com os outros dois, né? É, eu não contava em tudo. Mas eu vi que o Juninho, praticamente... Adotou. A doutora é assim, se eu for trazer a marcha cá, e não sempre tem de jeito de segurar a filha, ela não sempre tem de jeito de segurar a filha. Aí a proporção é muito bonita, é muito fácil, aí eu tenho que fazer, eu tenho que cuidar com ela, eu estou colocando ela, ela ensina na melhor costura. E não porque eu trabalho...